Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. Todas as técnicas, substrato, adubação, tudo sobre o cultivo em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar da Casa Amigo do Jesus, comandada pela irmã Conceição. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e tecle no sininho, que isso tudo vai ajudar muito o nosso trabalho. Conto com vocês. Hoje o assunto é adubos para plantas em vaso. Qual a grande diferença entre adubo químico e adubo orgânico? Poderia explicar de uma forma mais simples para que todos compreendam? Este foi a pergunta encaminhada pela Gabriela. Vou tentar responder aqui de uma forma simples e num espaço de tempo adequado, porque a gente pode ficar aqui falando horas e horas sobre essa pergunta. Então, fica até o final do vídeo, este vídeo está imperdível, ok? Bom, antes de mais nada, eu queria que se vocês pudessem assistissem o meu playlist, que é a sessão que a gente divide os vídeos, já são em torno de 750 vídeos nesse canal, na sessão de adubos, ok? Então, lá dentro dessa sessão, a gente fala dos adubos, a gente fala dos corretivos, a gente fala um pouco do gesso agrícola, adubo foliar. Eu acho que se vocês puderem assistir, não digo que esteja completo ainda, mas tem muitas informações bem interessantes, instrutivas, e eu acredito que vão ajudar muito a todos, ok? Então, convido você, eu vou deixar aqui no izinho, tá? É só você clicar aí, vocês vão ver adubos, corretivos, entre parênteses, esse seria os vídeos, tá certo? Eu acho que são mais de 80 vídeos para vocês assistirem, tá certo? Ajudará, eu acredito que vai ajudar muita gente, tá certo? Bom, primeiramente, né, a gente tem que falar o que é o adubo, né? Adubo, fertilizante, né, são duas palavras de uma mesma coisa só, tá? São, na verdade, os nutrientes para que as plantas absorvam, cresçam e fecham seu ciclo, né? Então, elas vão crescer, vão ter a parte vegetativa, depois vão ter parte de florescimento, produção de frutos, sementes, tá? E fecha-se o ciclo, tá certo? Então, são os nutrientes essenciais, tá? São nutrientes importantes para que as plantas tenham o seu crescimento e o seu desenvolvimento, digamos aí, natural, né? Pelo menos, o desenvolvimento completo da espécie, seja qual for a espécie vegetal, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, E vamos aqui, então, comentar do adubo químico e o adubo orgânico, tá certo? Qual é a grande diferença desses, digamos assim, fertilizantes desses adubos, né? No caso do adubo químico, tá? Qual é a grande, na verdade, vantagem do adubo químico, tá? Ela, na verdade, ela já se encontra, digamos assim, numa forma em que as raízes das plantas consigam absorver rapidamente esses nutrientes quando você aplica no solo, tá? Ou quando ela tenha uma situação, digamos assim, de uma umidade interessante, esses nutrientes acabam se dissolvendo e as raízes conseguem ser absorvidas, tá certo? A grande vantagem do químico talvez seja esse ponto e que você pode colocar a concentração que você queira, né? Na hora que as plantas estejam necessitando, digamos assim. E no caso do adubo orgânico, isso nem sempre ocorre da forma que, digamos assim, as plantas necessitam, tá? No caso dos adubos orgânicos, tá? Muitas vezes esses nutrientes ou estão na forma, digamos assim, pouco solúvel, né? Ou elas estão, digamos assim, em partículas maiores do que as raízes conseguem absorver. Por exemplo, é o caso da proteína, né? Quando eu falo em nitrogênio, né? A parte, digamos, orgânica do nitrogênio pode estar na proteína. Estando na proteína, as raízes não conseguem absorver as proteínas, tá? Elas precisam, essas proteínas, elas precisam ser degradadas, quebradas. Em aminoácidos, aí sim as plantas conseguem absorver, né? Esses, digamos assim, nutrientes. Nesse caso, é mais direcionado ao nitrogênio ou enxofre, né? Mas, enfim, a grande diferença é essa. Então, no caso do adubo orgânico, né? Ou elas são pré-processadas ou elas são, digamos assim, processadas juntamente com os micro-organismos, né? Então, eu tenho falado muito aqui, no caso do bocache, a importância que tem dentro do bocache são os micro-organismos, né? Se você tem um bocache sem micro-organismo, você tem um adubo, assim, meio que incompleto, vocês estão entendendo? Então, eu falo muito do adubo bocache, né? Se vocês puderem assistir também, é bem interessante, tá? Eu vou deixar algumas aqui no izinho, tá certo? Bom, e essa quebra, normalmente, ela pode levar de dias até algumas semanas, tá? Então, as plantas ficam, digamos assim, sem poder absorver esses nutrientes por esse tempo, né? Que vai levar, digamos assim, a quebra dessas partículas maiores e menores para que as raízes consigam absorver. Essa é a grande diferença, né? Do adubo orgânico e o adubo, digamos assim, químico, né? Por isso que o entendimento do adubo orgânico tem que ser um pouco mais abrangente, né? Como a gente sabe que são os micro-organismos, né? Seja fungo, seja bactéria, que vai fazer esse processamento, tá? A gente tem que compreender um pouco mais, tá? A ação efetiva desses micro, digamos assim, micro-organismos, tá certo? Por isso que a gente tenta sempre falar um pouco mais sobre o bocache, fazer com que o pessoal entenda, tá? Mas isso não ocorre somente com o bocache, né? Isso também ocorre com outras, digamos assim, fontes orgânicas ou adubos orgânicos. Vocês estão entendendo? Então, essa seria a diferença básica. Professor, mas qual é o melhor adubo para cultivo de plantas? Você utilizaria só o adubo biológico, tá? Ou você só utilizaria o adubo químico? Bom, existem duas situações, né? No meu caso, quando eu falo em produção de mudas, tá certo? Eu utilizo, eu prefiro utilizar adubo químico, tá? De rápida absorção, rápida liberação, ok? Então, você coloca-se nas plantas que estão crescimento, que estão germinando, pós-germinação, até a fase, digamos assim, de transplante, eu utilizo basicamente adubo químico, ok? Depois é que eu utilizo, eu faço a recomendação do uso do adubo orgânico, quando a planta já está um pouco mais formada. É mais ou menos como se eu falasse que um recém-nascido toma leite, tá? Mas ele não vai comer feijoada, vocês estão entendendo, ok? Por quê? Porque o estômago do bebê, tá? O intestino do bebê ainda está numa fase de adaptação, de crescimento. E não seria interessante colocar, ofertar, por exemplo, proteínas, né? De grandes dimensões e assim por diante, tá certo? Então, é uma comparativa bem boba, né? Mas é só para vocês tentarem entender, ok? E no caso do adulto, né? Não adianta você ficar, querer você, você querer se alimentar, principalmente com leite, você está entendendo? Tá, então no caso do adulto, você tem que ter fibras, tem que ter vegetais, você tem que ter proteínas de diversos tipos e assim por diante, ok? No caso, depois do transplante das mudas, aí sim a gente já começa a trabalhar. No meu caso, eu gosto de trabalhar muito com bocacha, né? Eu estou fazendo um trabalho com o esterco de galinha, mas vamos primeiro ver os resultados para depois eu passar para vocês. Mesmo porque, tá? Quando a gente fala em cultivo de vaso, são pouquíssimos os trabalhos técnicos publicados. Então, a gente vai passando algumas informações aqui para que vocês façam uso dessa metodologia quando a gente tiver toda a parte técnica publicada e pronto, tá certo? Então, eu sei que possa ter ficado alguma dúvida com relação ao que a gente está falando aqui, mas são dados, né, que a gente está passando aqui de uma forma, de uma linguagem mais simples, né, para que todo mundo entenda, ok? Se vocês tiveram alguma dúvida, envia suas perguntas, sugestões, dúvidas, tá? Que a gente tenta responder, tá? Ou mesmo aqui no próprio YouTube, ou aqui no vídeo, né, na sessão de perguntas e respostas, ou ainda num vídeo completo, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no joinha se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas escrito por minha pessoa e mais dois colegas. Esse livro está em dez capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá? Das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? O Lar Amigo de Jesus, comandado pela irmã Conceição, é um lar, tá? Que acolhe crianças em tratamento do problema de câncer, tá? E eles acolhem essas pessoas, dão as refeições, acolhem os parentes, né? E dão todas as necessidades, tá? Que esse pessoal necessita. Ajude você também. Não precisa ser dinheiro. Pode ser roupas usadas, brinquedos, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Entre em contato antes com eles, né? E tudo que você puder, tá? Vamos fazer a nossa parte, que esse pessoal está precisando, sempre precisa de muita ajuda. E peço também a sua ajuda para dar continuidade a esse trabalho, ok? Eu tenho passado informações técnicas, numa forma, numa linguagem mais simples para todos, né? Mas eu preciso do seu apoio, né? Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo, tá certo? Inscreva-se no canal, isso é muito importante. E também clique no sininho, isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo vocês no próximo vídeo e muito obrigado.